Bom, primeiramente, é importante frisar, né, que nós estávamos aí com um final de semana bastante atípico pela cidade de Botucatu, em virtude do feriado prolongado, do aniversário da nossa cidade e do evento que ocorreu na Catedral aí nesses quatro dias de feriado prolongado. Então, inicialmente, nós tivemos um começo de feriado bastante tranquilo, sem registro de ocorrência, na quinta e na sexta-feira. No sábado, nós tivemos a captura de um procurado e essa embriaguez ao volante, que acabou de ser citada pelo Cristiano, o condutor perdeu o controle sozinho durante o dia, atingindo a pilha de tijolos e estava totalmente embriagado, foi preso em flagrante. No domingo, na madrugada do sábado para domingo, nós tivemos aí essa ocorrência fatídica e repercutiu em todas as redes aí e na imprensa. Inicialmente, foi registrado como uma perturbação do sossego, por volta aí das duas e meia, três horas da manhã, então, no meio da madrugada, já havia acabado o evento, inclusive, na Catedral. Chegou a ocorrência de perturbação do sossego, a viatura foi até o local, constatou ali tratar-se de um posto desativado, que fica na junção da Rua Crujuco com o Romando, onde está funcionando um depósito de bebidas, o qual possuía alvará para funcionamento, e diversos veículos estacionados de forma irregular, e havendo ali, obviamente, a perturbação do sossego. Corre que a Polícia Militar orientou, primeiramente, as partes, muitas pessoas deixaram o local com a presença policial, então, inicialmente, a ocorrência estava parcialmente resolvida, mas algumas pessoas que ficaram, pelas imagens aí, é possível ver que não possui 150 pessoas, são bem menos no momento em que foi filmado, é possível ver que são pouquíssimas pessoas que estavam ali quando começou realmente as agressões. Pelo que foi relatado pelos policiais, ainda vai ser devidamente apurado, uma parte feminina estava descontente aí com as autuações que iriam ser lavradas no veículo que estava estacionado de forma irregular, o apoio já estava no local, então não estava só uma viatura, já havia mais outras duas viaturas policiais, que não apareceram ali todas nas imagens, mas tínhamos lá pelo menos seis policiais militares naquele momento, e essa parte feminina partiu, né, contra a policial militar, aí vindo a puxar o seu cabelo e desferindo um soco. Isso deu início, então, a esse entrever, os policiais militares separaram, né, a agressora tentando prendê-la, nisso outras pessoas investiram contra os policiais militares, frações de segundos, né, muito rápido a ação, sem tempo aí de poder acionar qualquer tipo de munição química ou disparo de elastômero, apenas restando aí a parte física, né, para tentar se desvencilhar. Infelizmente, um policial militar foi atingido por um soco que veio por trás, né, junto aí com um enforcamento, e isso fez com que ele perdesse momentaneamente a consciência, caísse ao chão, e acabou sendo acertado aí por outros agressores que desferiram chutes contra esse policial. Foi necessário o uso da força, né, para fazer cessar a agressão, um policial militar sacou a arma, como foi citado também para vocês aí, graças a Deus não teve um desfecho pior, porque poderia ter resultado, inclusive, né, num disparo de arma de fogo aí contra qualquer um desses agressores que estaria justificado, então, uma pessoa poderia ter morrido, né, por ter investido aí contra os policiais militares, graças a Deus isso não aconteceu, a situação foi controlada, e quatro pessoas, que eram os principais agressores, né, foram presas em flagrante naquele mesmo momento, sendo uma mulher e dois maiores e um menor também que participou das agressões. Essas pessoas foram encaminhadas para a delegacia, onde foram autuadas em flagrante por desacato, desobediência, resistência e lesão corporal, todos eles presos, encaminhados à cadeia pública e o menor encaminhado à fundação casa. Alguns veículos também foram recolhidos e voltados por estar naquela situação irregular. Então, com relação aos fatos, no dia dos fatos, essas foram as principais notícias, né, do que se aconteceu. Inicialmente, uma simples perturbação de sossego, com a chegada da viatura, a maioria da população que estava ali se dispersou, já estava se encerrando, inclusive, a ocorrência, quando essas pessoas aí mais alteradas, né, alcoolizadas, com certeza, partiram para cima da equipe policial, resultando aí nesse desfecho totalmente inesperado, né, não esperavam que isso pudesse acontecer, graças a Deus, ninguém ferido gravemente e a situação foi rapidamente restabelecida a ordem. Na data de ontem ainda, em resposta, né, tudo isso que aconteceu foi realizado uma grande operação, principalmente ali nas imediações desse posto desativado, durante todo o dia e madrugada também, onde nós tivemos uma prisão em flagrante, de um indivíduo que passava pelo bloqueio, tentou empreender fuga, um veículo Monza, foi abordado e preso por estar com 10 porções de maconha, 38 de cocaína e 60 pedras de crack. Também, durante o bloqueio, mais uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante, um veículo também foi apreendido por estar com a numeração do chassi alterada, e 40 veículos foram apreendidos, sendo, desculpa, 30, sendo 13 motos e 17 carros recolhidos ao pátio por infrações de trânsito, além de 44 autos de infrações que foram realizados e um teste de etilômetro que foi recusado. Então, uma operação que transcorreu durante toda a tarde, noite e madrugada de ontem, buscando restabelecer a ordem daquilo que foi infringido por aquelas pessoas que estavam ali, além do fato de que documentação já foi encaminhada também à Prefeitura Municipal para a cassação do funcionamento daquele local, que tem trazido ali perturbação de sossego aos moradores ao derredor, além de favorecer aí condutas ilícitas, como inclusive tráfico de drogas que chegou ao nosso conhecimento. Então, essas são as principais características aí e detalhes iniciais do que foram constatados. É claro que será instaurado inquérito e sindicância para apurar os detalhes pormenores. Bom, durante todo o final de semana e toda madrugada, é comum a Polícia Militar receber notificações de perturbação de sossego, não só ali, mas como em vários depósitos que nós temos na cidade e alguns bares noturnos também. Faz pouco tempo que esse local entrou em funcionamento e até o momento havia algumas reclamações de perturbação de sossego, mas como é que funciona? A Prefeitura concede um alvará, desde que o estabelecimento cumpra alguns requisitos, e depois esse alvará pode ser revisto constantemente, desde que ele não esteja aí atendendo ao interesse público. Então, até o presente momento havia algumas reclamações de 190 e já estava em análise, inclusive, na Prefeitura, uma redução do horário de funcionamento desse estabelecimento, mas foi a primeira vez que evoluiu para essa situação. Nas demais vezes que a viatura foi acionada ali, houve o controle da perturbação de sossego, a dispersão das pessoas, porque trata-se de um pátio de posto de gasolina, por isso muitos veículos acabam encostando e ficam parados ali e os seus ocupantes ingerindo bebida alcoólica. Então, tudo isso favorece o consumo de álcool no local. Então, tudo isso já estava sendo analisado pela Prefeitura, com a possibilidade de redução do horário de funcionamento. Com esse evento que nós tivemos aí fatídico, que ocorreu de forma inesperada, como eu disse, foi a primeira vez que chegou nesse vulto que teve essa situação, com certeza esse estabelecimento aí vai ser cassado o seu funcionamento, porque não atende ao interesse da sociedade, porque com certeza, se continuar funcionando dessa forma, pode ocorrer novamente essa grande aglomeração de pessoas conduzindo seus veículos, dirigindo embriagados durante toda a madrugada, uma vez que o alvará daquele local iria até às 4 horas da manhã. Então, muito extenso o horário para o funcionamento de um comércio de bebida. Isso, com certeza, vai trazer problemas à sociedade. Então, tudo isso já vai ser revisto pela Prefeitura para que se evite a possibilidade de nova ocorrência. Já tivemos lá, sim, denúncias de 1-9-0 de perturbação de sossego, mas todas as vezes, que a viatura foi ao local, conseguiu-se resolver de forma pacífica essa ocorrência. Infelizmente, dessa vez, tudo começou aí por causa dessa parte feminina que estava mais alterada, que tentou ali investir contra a policial militar e acabou aí causando toda essa tragédia que foi observada nas filmagens, onde não apenas os policiais militares foram agredidos. É isso que é importante a gente frisar. Quando ocorre uma agressão contra qualquer agente público, seja ele policial ou militar ou não, quem está sendo agredido é toda a sociedade. São todas as pessoas de bem. Porque se os agentes públicos estavam ali, era para atender uma solicitação da sociedade. Então, infelizmente, essas pessoas aí que tomaram essas atitudes contra os policiais, agrediram a sociedade e agora estão presas e vão responder por seus crimes. Um momento de liberdade e de enfrentamento das autoridades constituídas. De uma forma geral, os jovens estão com esse tipo de comportamento de não respeitar as leis estabelecidas, buscando aí o enfrentamento. Isso é notório em todos os segmentos da sociedade, desde a sala de aula até a polícia militar, a polícia civil, a polícia ostensiva, sempre vai ter esse confronto aí que é buscado por esses jovens que são contra, na verdade, o sistema estabelecido, as regras, os ditames legais. Agora, o que ocorre é que você pode observar em diversas cidades, como foi o caso de São Paulo ali, o pancadão, o fluxo, o que eles chamam, o fechamento de vias com os paredões de som. Isso foi um grande problema dos principais centros urbanos de grandes cidades, inclusive algumas cidades próximas de Botucatu. E o que nós sempre tivemos aqui em Botucatu foi justamente uma política de segurança pública para combater esse tipo de conduta. Se nós lembrarmos aí, alguns anos atrás, a Avenida Dom Lúcio passou por um problema muito semelhante, onde havia ali um consumo liberado de bebidas alcoólicas, por menores, inclusive, e com muita perturbação de sossego, muito som alto. Então, houve um trabalho conjunto na Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Prefeitura, fechando os estabelecimentos, retirando trailers, proibindo a venda de comércio de bebidas alcoólicas. Tudo isso trouxe de volta a paz para a Avenida Dom Lúcio. Tivemos também outros pontos da cidade onde começou essa aglomeração, como na Avenida Anantamaraty, agora me fugiu o nome aqui daquela principal avenida lá, onde também um depósito de bebida começou a ter esse problema. Fizemos uma ação pontual, retiramos esse movimento, esse fluxo de veículos, de jovens que também estavam ali. Na região do Cachoeirinha, também, durante a fase da pandemia, tivemos um problema semelhante de muitos jovens consumindo bebida nas praças, ali no campinho de futebol da Coab 2. Também fizemos uma ação pontual, retiramos essa situação de lá. Então, é como você disse, o pessoal reclama que Botucatu é uma cidade de velho, uma cidade que não pode fazer nada. O que ocorre é que há o excesso. E sempre que há o excesso, como você citou, o seu direito vai até o limite quando você começa a interferir no direito do outro. E aí entra o poder público para poder reger essas relações. Então, quando há o abuso, perturbação de sossego, consumo de bebida, nós temos feito atuações para poder minimizar o problema. Era o caso daquele posto, já estava sendo observado essa situação. Nós já iríamos, juntamente com a Prefeitura, primeiramente buscar a redução do horário, no segundo momento, talvez a cassação. Mas aconteceu esse evento fatídico e realmente demonstrou que aquela situação ali não atende o interesse público. Por isso, a necessidade de fechamento daquele local para evitar situações dessa maneira. Exatamente. As quatro pessoas detidas são os principais envolvidos, inclusive a mulher, que o policial militar foi atrás dela porque, inicialmente, ela já tinha agredido a policial militar, puxando o cabelo, desferindo um soco ali contra a policial militar. Por isso que ela foi acompanhada pelo policial que correu atrás dela para tentar detê-la. quando houve a intervenção de outras pessoas que acabaram pegando o policial pelas costas e ele acabou sendo atingido, caiu ao solo e sofreu as demais agressões. É claro que havia mais pessoas, além desses quatro que foram presos, mais dois já foram identificados, devem estar sendo expedidos a prisão preventiva também desses, que passam, então, a situação de procurados. E agora as imagens vão ser analisadas, com certeza deve haver outras imagens que vão ser coletadas também, demonstrando, realmente, todos os envolvidos. E agora é um trabalho de investigação para poder se chegar a todas as identificações, individualizar as condutas e promover a prisão dos responsáveis. Então, essa é a próxima fase agora que nós vamos... Ele recebeu alguns chutes e socos na cabeça, como você disse, ele ficou alguns minutos desacordado, depois ele foi socorrido ao ponto de socorro onde permaneceu a observação, não estava totalmente lúcido, em virtude dos chutes na cabeça. Passou por um exame mais acurado para verificar se havia traumatismo crâniano, graças a Deus, foi descartada essa hipótese. Ele está apenas com uma fratura no nariz e agora afastado em exato, desobediência, resistência e lesão corporal. Infelizmente, nós não temos um dispositivo legal no Código Penal que qualifique essas ações em virtude de ser contra agentes públicos. Já foi tentado uma alteração no Código Penal nesse sentido para que se agrave a pena quando a lesão corporal é cometida contra agente público. Com certeza, esse assunto deve ser, inclusive, retomado pelo Poder Legislativo para promover essa alteração e haver aí uma maior reprimenda por parte do Estado quando houver agressões contra o agente público no exercício de sua função. A audiência de custódia serve para verificar se houve alguma irregularidade durante a prisão em flagrante, tanto por parte do agente que efetou a prisão quanto por parte da autoridade da Polícia Judiciária que lavou o alto de infração. Não havendo nenhuma irregularidade na prisão sem violência, sem excesso, sem abuso, a prisão deve ser validada e convertida em prisão preventiva para que os infratores respondam aí pelos seus crimes inicialmente presos em virtude da gravidade. Mas é claro que isso compete à análise ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Então, eu não posso dizer o que vai acontecer porque a gente depende da apreciação desses dois órgãos. A gente fica limitado a dizer o que pode ou não fazer porque a gente também tem que entender que há um interesse econômico, financeiro com relação à venda de produtos e é claro que muitas pessoas que fazem o consumo não só de bebida mas de outros itens que vendem no depósito eles buscam esses locais. Então, há um interesse público também dessas pessoas em ir a esses locais. Então, cabe aí à Prefeitura regular o horário, as condições de funcionamento. Então, não é só ali que tem esse depósito. Como eu afirmei, há diversos locais da cidade e isso é regulamentado pelo Poder Público Municipal até onde atende o interesse de uma pessoa e desatende o interesse de outras. Então, quem fiscaliza, quem equaliza essa situação é o Poder Público Municipal e agora, com essas coisas que aconteceram naquele local já evidenciado pelas imagens, por tudo que já foi reportado, com certeza deve haver aí uma diminuição do horário de funcionamento mas acredito eu que o mais viável na minha opinião, claro que vai ser apreciado pelos órgãos competentes da Prefeitura, o mais viável seja o fechamento e a cassação do alvará daquele local. Obrigado também e uma excelente semana a todos.